A loja envia para a Europa? Cara, se eu não me engano, tinha um bagulho assim de enviar para Portugal, mano. Mas não sei se enviavam para outros lugares além de Portugal. Eu acordei na vontade de jogar de blitz ainda. Eita, o que é isso? Então eu transportei? O que é isso? Estou todo transportando. A gente perdeu a parede, cara. A gente perdeu a parede, cara. Cara, muitas coisas foram gastas Foi flash desse cara Talvez flash da Orianna Acaissa que pegou o kill Acaissa que gastou o exausto, beleza Tem dois selicários? Não Bom dia pra quem acordou e descobriu que emagreceu 4kg Obrigado Belete pelo Prime, tamo junto Tinha tanta agonia da KS mostrando no live que apertou o botão de ecoar na tela da live Já tinha ficado dando a cara ali pra ela não morrer, ela tava tentando se matar Bom dia, a gente não parte do SP bot Esse cara tá sem flash, esse cara tá sem exaust Ai Quero tentar pegar ela no Q pra frente, cara Mas não tenho, eu não tenho o que é necessário Pô, Bane tá muito chata, né, mano? Eu tô achando Bane mó forte, cara Meu Deus, que peio Ah, isso foi muito peio De tantas maneiras diferentes É o nosso segredinho Cara, eu errei o grab no Swain Aí a Kaisa, vocês viram que a Kaisa flechou pra dar o Q? E ela deu o Q antes de flechar? Aí, tipo, ela deu o Q, flechou, não deu basic ataque Tadinha, cara Toma, toma, toma Tá morto também, tá morto também, tá morto Não posso Que grab é esse? Pai bom de blitz Putz, ele trollou, velho Ele tinha que ter ficado lá Deixou a wave encostar na torre Tá, mas ele só vai perder 3 water, tá suave A wave tá boa Quer dizer, ele vai perder mais minions, mas a wave tá boa Não, não foi culpa minha não, eu só errei o grab, velho Contesta, errei uma skill, né, meu boneco Tem uma skill ali, errei E agora olha eu jogando Fala se não é o melhor do mundo, cara Moe Volta, 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 tá bom Eu não levo o grab, pô Tá, morreu Pago, 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 pago E morreu lá Não tem onde eu ir O único lugar que eu tenho pra ir agora é top, grisado Porque mid morreu Bot, meu ADC vai resetar Tentar agancar top rapidão Vou proteger a jungle do hangar aqui pelo menos Que jungle do hangar proteger, eis a questão Não tem jungle do hangar pra proteger Eu segura, 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 segura A wave Voltante Tá vendo, grisado, esse daqui é um roaming muito roubado Por quê? A wave tá voltando pro meu AD carry Meu AD carry não tem como se matar Obviamente, ele tem como se matar, né Se ele quiser tentar ir lá farmar, ele morre Mas, tipo, mid tava morto Bot, meu ADC ia puxar a wave da recal O único lugar que eu tenho pra ir é top, velho Aí eu fui reto e ganho pra top, entendeu? Esse é um gank muito bom, mano E, tipo, o bot, pô, meu ADC perdeu 3 wave 3 wave, não, 3 minion Foda-se Eu matei top Vale a pena O Importante é tentar Deixar uma ping lá em cima pro nosso time Mas eu acho que vou ter que mudar pra cá Ah, o Faco tá lá Deixa eu ir matar esse cara aqui, não Morto É o tubarão do greve, não tem jeito Eita, full life Só o Riven jogando Só o Riven jogando Ah, está Numa escala de 1 a 10 1, 10 O quanto eu sou o melhor Que já jogou com você Que nojo Que isso Morreu Bicho, você acha? Que nada, pô, acabei com o jogo Vizade, uma parada do LOL, mano É que assim, você tem que saber O LOL, velho, é um jogo que você tem que, tipo, ser realista, velho Você tem que saber quando você tá jogando mal E você tem que saber quando você tá jogando bem, velho Porque isso afeta diretamente o mental, velho E você tem que ficar feliz quando você tá jogando bem, velho Porque, tipo, você vai ficar motivado a jogar melhor, entendeu? Assim, quando você tá jogando mal, você tem que saber pra você jogar bem também Antes, topo Quando joga mal, você tem que saber muito tchau Exatamente Faltou pouquinho ouro pra eu pegar Mobilite Eu nem queria tá fazendo gelinho primeiro Só que eu tô indo base sempre com Com pouco ouro Tô comprando as coisas de gelinho É o tubarão do mental blindado Eu tô jogando mal, você quer jogar bem Pô, nove participações e dez minutinhos de blitz E não é fácil jogar de blitz contra a Vayne Eu acertei muito grave na Vayne cedo Eu acertei muito grave na Vayne O O Chaco pode estar Bote cara, tô sentindo que o Choco tá aqui, tá? Pela forma como os caras estavam querendo jogar aqui Eita, caralho Pode estar Vou dar a volta porque tem um Ard bem ali ó, então tem que passar meio por cima pra ele ainda não me ver Foi Cara, eu só passei por aqui porque eu achei que ele não me matava, mas se ele me matava eu vou ficar triste Cara Tenho zero mano, eu vazei É o clone Ficou no peito Achei que a Eu acho que a A Kaisa ficou sem gente voltar Flash E se essa do Blitão? É o Blitão vitorioso E ultou hein Ah, enrolei muito pra gravar Eu não queria lutar contra ele lutado E morreu E morreu E morreu Deparou o recalho dos caras A Oriana tá sem Flash, tá morta eu acho Quer dizer, eu não sei se ela morre porque ela tem Poroa né E morreu E morreu E morreu E morreu É o Duelas O Duelista tinha parado de jogar O Duelista tinha parado de jogar Mas alguém tomou A de dois vim, nossa tem muito admin na Twitch A de dois vim de quatro, de sete, de doze O que não falta é admin Vai fazer RL na Coreia? Vou pra caralho mano Vai tá eu e o Bueiro lá, quero fazer bastante RL Vai fazer RL na Coreia? Vou pra caralho mano Vai tá eu e o Bueiro lá, quero fazer bastante RL Hahahaha Rl Ebolin O blitz sequestra, tirou o cara debaixo da torre, mandou ele pra puta que pariu. Pô, eu tô jogando o maior banho de blitz, cara. Tá vendo que o canal de live tá indo bem, Brisa? Tu acha que isso aqui precisa de corte, mano? Olha essa gameplay pintura, mano. É só tocar o VOD inteiro no YouTube e deixar as pessoas serem felizes, né? Tutorial de blitz aí, ó, Grisa. Aprenda a jogar de blitz em uma partida, velho. Vou pegar meu gelinho na base. O VOD inteiro brasileiro. Tá tendo desconto na loja? Teve desconto esses dias, mano. Tava tendo promoção de comprar um moletom e ganhar uma peça a mais, velho. Agora eu não sei, velho. Mas tá sempre um valor legal, né? O duelista é o único nick mais brasileiro. Foda do blitz aí. Você gravou? Você já fez sua brincadeirinha? Agora você só fica rindo. Não tem mais o que fazer. Agora voltou o grab e eu jogo de novo. O pai é do blitz aí. Você gasta o seu cooldown, mas o seu boneco vira um pedaço de bosta do caralho. My bad. Caralho, o cara fala muito my bad. Ele fala muito my bad, cara. Você tá jogando bem. O summoner está desconectado. O summoner está desconectado. bolado, velho. Aí eu vou pra Coreia e pego o Challenger. Nossa. Nossa, aí eu vou virar arrogante. Aí eu vou jogar soloQBR, mano. Sempre que alguém falar qualquer coisa pra mim, eu vou mandar o link do print do Challenger na Coreia, mano. Não vou falar nada. Não.